Música Menino, que é isso aí? Agora vem Não é difícil ver, encontrar uma saída Sem você buscar por esperança então Não é difícil ver, encontrar uma saída Sem você buscar por esperança então Você está perdido sem rumo Está, e é melhor voltar Porque estou aqui, vou lhe dizer Não deixe o mal vencer É tempo de mudar, você vai lutar Todos vão compreender E lá está chegando Eu disse Lá está chegando o rei Rui oi Rui oi Rui oi Rui oi Rui oi Cante aí Rui oi Me dá um idome, por incompreensão Se o meu jeito é assim Mas não me tome, por incompreensão Se o que quero é confusão Mesmo se o mundo não olha assim Mas eu sei que é mesmo assim Se você lá está, não vai influenciar O estilo que você anda Lá está chegando Eu disse lá está chegando Eu disse lá está chegando Não é difícil, meu brother Não é difícil, meu brother Se você ouve pastas a cantar Reventes, pastas e sobra Não é difícil, meu brother 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 E aí E aí Se inscreva no canal Vai dizer quem chegou agora Eu disse chegue, chegue mais Você já vai que bom Chegue, chegue mais Você já vai que bom Mas guarde meu segredo E não conte a ninguém mais É que a lombra já bateu o bom Eu disse que a lombra não insista não Chegue mais E o ar já foi, já veio E o bom já gerou O ar já foi, já veio E o bom já gerou Mas eu não sei se vai Eu não sei se vem Algo me atrai É você pelo bem Mas guarde meu segredo E não conte a ninguém mais É que a lombra já bateu o bom Agora se a lombra não insista não Chegue mais Venha Tancredo Fica com força agora Chegue mais Venha 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 Se for da boa, traga pra mim Mas eu não sei se vai, eu não sei se vem Algo me atrai, é você meu bem Mas guarde meu segredo e não pode agir mais É que a lombra já bateu mal Oh baby, se a lombra não exista não Chega mais There Shake my hands You keep on running But you can never get away Yeah. You stole my heart and you stole all of my pride, and I'll never get away. We keep on running, but you can't hide it. You can't hide, you can't hide it, sure. Oh, yeah. Oh, oh, yeah. O rio índio enrolando a pamonha Fugando cachimbo que fumaça sem vergonha O rio índio enrolando a pamonha Fugando cachimbo que fumaça sem vergonha O rio índio enrolando a pamonha Fugando cachimbo que fumaça sem vergonha Seu reggae é meu bom, receba! O rio índio enrolando a pamonha Fugando cachimbo que fumaça sem vergonha O rio índio enrolando a pamonha Fugando cachimbo que fumaça sem vergonha O rio índio enrolando a pamonha Fugando cachimbo que fumaça sem vergonha Não tenho mais que pagar pra ver O teu destino quem faz é você Mas se entrou no mar de vacilar Fugando pedra e cheirando sem parar Mas sei lá, fugindo do gueto Foge dos homens, não tem sossego Mas agora você tem que se ligar Saia dessa onda e vá batalhar Uaiô, uaiô Essa é a do cara que vacilou Uaiô, uaiô Essa é a do cara que vacilou Até seu amor não lhe quer mais Tá sem moral e perdeu o respeito Mas se quer se levantar Não fique aí, meu velho, e corra atrás Mas se diz, diz que já mudou Não vão mais dizer que cê vacilou Uaiô, uaiô Essa é a do cara que vacilou Uaiô, uaiô Essa é a do cara que vacilou Ele vacilou, ele vacilou, ele vacilou Essa é a do cara que vacilou Dance como você quiser Ou dance assim Ele vacilou, ele vacilou Ele vacilou, essa é a do cara que vacilou Ele vacilou, ele vacilou Ele vacilou, essa é a do cara que vacilou Uai, 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 u Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Mas ele era viciado em cocaína e rompidão E dessa eleição, com seu beck na mão, vote em Galvão E ganha em seu morrão, vote em Galvão E ganha em seu morrão, vote em Galvão, meu bom E ganha em seu morrão, vote em Galvão E ganha em seu morrão Perico e no babilóque era o cara do farol Queimava muito fumo e jogava futebol Mas ele era viciado em cocaína e rompidão E dessa eleição, com seu beck na mão, vote em Galvão E ganha em seu morrão, vote em Galvão E ganha em seu morrão, vote em Galvão, meu bom E ganha em seu morrão, vote em Galvão E ganha em seu morrão Agora me diga, cê do isoa dessa não, bem? Na moral Esse hit tem uns 5 anos, velho Primeira vez que eu vi foi Adão ali no Novo Tempo Até hoje a galera viaja na zona do Brasil Eu disse só se zerou Eu disse só se zerou Eu disse só se zerou Dispense sua lata e seu isqueiro Dispense sua lata e seu isqueiro Meu bom Fuma pra ficar do desespero Eu disse só se zerou Eu disse só se zerou Olha que eu vou apertar Não deu pra ouvir Não deu pra ouvir Pra fazer Vou apertar Se segura malandro Pra fazer a cabeça tem hora E você não está vendo que a área tá assim de corujão Tem tempo de certa Tem tempo de certa adoidado Todos eles a fim de entregar os irmãos Rapaziada Dá um tempo Deixa essa pá de poder ir embora É por isso que eu vou apertar Só a pressa Acender tá barril não vá não Não vá não O segurança paga, menino O segurança paga mesmo Eu cheguei aqui No camarim Tinha um aviso Que dizia É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Mas não adianta o aviso eu olhar Pois a brasa aqui agora eu vou mandar E nem bombeiro pode apagar A brasa que eu acendi É proibido fumar Eu quero ouvir É proibido fumar É proibido fumar É proibido fumar Tô lhe dando ideia Tá barril puro Esqueça isso É que lindo não gera mais É proibido fumar Diz o aviso que eu li É proibido fumar Diz o aviso que eu li Mas não adianta o aviso eu olhar Pois a brasa que agora eu vou mandar Se tem bombeiro pode apagar A brasa que eu acendi É proibido fumar 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 É coagada boa e não é Tem gente que gosta da branca Tem gente que consome a preta Tem gosto pra todo freguês Só não pode misturar Houve uma diligência Só pra experimentar O que é que tem nessa cocada Que tá todo mundo querendo provar Porque é coagada boa e não é É coagada boa É coagada boa e não é É coagada boa É coagada boa e não é É coagada boa É coagada boa Se ligue meu punho Eu vou lhe dar a ideia Meu nome é Tio Negrini Tô na vida, na ideia Não fumo pedra e nem cheiro pó Crack, cocaína, porra só Não me leve a mão Não tenho preconceito Curto natural Cada um do seu jeito Não me influencio Não passo minha cabeça Sou oca e a manaya Meu, vamos se esqueça Vai cantar sim Iê, 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 iê Cai a manaya Iê, iê, iê 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 Cai a manaya Isso é cai a manaya, meu pô Receba, Bahia Loli Day Essa eu vou mandar Pra todos os filezinhos De Santo Amaro Cai a manaya fala de amor também Vamos cantar sim, na irmã Meu bem Os dias são tão longos Os dias são tão longos Quando estou sem você Só eu mesmo sem Meu bem Eu lembro como hoje Eu lembro como hoje Quando encontrei você Eu me apaixonei Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem pros meus braços, querida Eu não consigo te esquecer, não Eu me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Vem, 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 vem Eu me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Eu me sinto só Lonely days Oh, lonely, lonely days Days are getting longer You're not too easy My darling You're not too easy To work in Ei, Samba Amaro Isso é Kayamanaya De verdade, receba Eu me sinto só Segura, Tio Jogue mais não que eu vou levar Santo Amaro Alô, velho L. Melton Dois de julho na área Ei, Samba Amaro Say, Jaja, today Say, Jaja, tomorrow So anything that you do Jaja is watching you Jaja is watching you If I'm not a blurring If I'm not a blurring They just see Jaja They just see Jaja Say, Jaja You're bustin' on the bustin' on the fight Brother, come along Let's goodnight Inside our heart And to the rock Ei, Jaja, sun Say, Jaja, in the morning Say, Jaja, in the evening Righteous revealin' Righteous revealin' Oh, yeah Oh, yeah Oh, right Light in our country Oh, yeah Oh, yeah I know We're not black beside the core We're not black and not. The piece Got too much noise Got too much noise Música Música Vamos dançar rapaziada, vamos dançar Você gostou, então, cante aí, cante aí Eu quero ouvir Música 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 As a heaven will always flow Togetherness, we ever grow So we don't wanna be my gift over there I said you'll get unropped over there Oh no, I saw your hands and you all get to be clean To reach the other side of the mountain I saw your hands and you all get to be clean To reach the other side of the mountain I saw your hands and you all get to be clean And to reach the other side of the mountain It gives some misplaced to the dark mountains Except for, except for Iron Age of Deep Less than the rocks And to reach the other side of the mountain It gives some misplaced to the dark mountains Except for, except for Music calls and children will be there That's how everyone will get and you will share So we don't want no one of us over there I said you'll get unropped over there Oh no, I saw your hands and you all get to be clean To reach the other side of the mountain I saw your hands and you all get to be clean To reach the other side of the mountain Cantil comigo agora! Na Félix Secai a manai, meu amor Alex Contero lapiando tudo de verdade Secai a manai, meu amor A TRIP RECEIBER Eu sei as suas mãos e vocês vão se preparar Para chegar ao outro lado da montanha Eu sei as suas mãos e vocês vão se preparar Para chegar ao outro lado da montanha Vem! Na, 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 na... Só a praça! Na, 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 na... Oh! Rub-a-dub! Rub-a-dub! Yeah! Isso é o que Albert Griffith chama de Rub-a-dub! Yeah! Pequeno! Pequeno! Música Isso é pra você não se esquecer nunca Isso é canha-manoia Tenha fé no Todo-Poderoso Já que é Deus Vou lançar Se eu gostar vou levar Pensa, tomaram comigo assim Como é que é? Mais forte ainda Pensa, tomaram comigo assim 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 Amém. 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 Há uma mística no ar Amém. Amém. Essa mística que começou nos idos dos anos sessenta e que expandiu, que mostrou o bom paralíno O mundo, a música reggae hoje continua forte, perceba o que continua forte. A CIDADE NO BRASIL 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 TUA VOZ A CIDADE NO BRASIL 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 The last can be found privacy Anything you do or negacy Vou dar uma ideia, vou dar uma ideia, assim Vou apertar Ou se segura malandro, dali cai a manáia, ou se segura malandro Só não pode fumar pedra nem cheira pó, porque aí é barril Vai dar uma ideia, assim vai morrer pra lá Regga, 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 meu lego Regga, 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 meu lego É, só regga, não precisa ficar com vergonha Só é balançar o corpo pra um lado e pro outro E tá liberado, rapaziada Vamos lá, cai a manáia Mas meu vizinho jogou E de repente se brotou Não deu pra ouvir, não deu pra ouvir, mas meu vizinho jogou Tá devagar Branca, vocês estão vivos? Ah, vocês estão vivos? Então vamos acordar a vizinhança Numa boazinha Buenos dias Aperta, se liga na edão, vou apertar Ô, segura malandro, tem hora mesmo, ô, segura malandro Viagem que bezerra da Silva é resistência antiga É ou não é? Tá aí a manaia, tá na área, rapaziada, e se derrubar Pedindo carne e os costas tá na fita, rádio Cidade FM Não fique com vergonha, viu? Tá liberado dançar, tá liberado pensar, tá liberado fazer qualquer coisa aqui Pinte na cabeça com tanto que respeite o ambiente E que se toque que o irmão tá do lado, falou Assumindo numa boa suas consequências O meu vizinho jogou E de repente brotou O meu vizinho jogou Dali cai a manaia e de repente brotou Larga de um lé, é seu, viu? Já fui Mas não suma não, viu? Esse é o Edval Acredite Cai a manaia O meu vizinho jogou